Além de versátil, combinando com vários preparos, o purê de banana da terra é um acompanhamento bem brasileiro. E hoje eu vou te ensinar como eu gosto de fazer. Bora para a cozinha? Para este preparo, nós vamos precisar de banana da terra bem madura, suco de limão, manteiga, cebola, água, sal e pimenta do reino para temperar. As quantidades estão lá na descrição do vídeo. É claro que você pode variar nos temperos e sabores do seu purê. Um pouco de leite de coco, raspas de cítricos, cominho, carne, que tal? Para fazer preparos com banana da terra, o ideal é que ela esteja bem madura, como essa, até ficando escura. Isso quer dizer que ela já está mais doce e com menos sensação de tanino. Já cortei no sentido do comprimento, vou tirar a casca. E só para ela cozinhar mais rápido, vou cortar em pedaços menores. Então corte no sentido do comprimento e pedaços menores. Algumas pessoas tiram as sementes da banana para fazer o purê. De verdade, eu não sei porquê. Com os pontinhos, o purê fica bem bonito e ainda mostra que é de banana da terra. Transferir os pedaços de banana para essa tigelinha e vou colocar um pouco de suco de limão, antes de levar para cozinhar. Isso vai fazer com que a banana não escureça até o momento de cozinhar e vai dar um pouco de acidez no preparo, que fica muito bom. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal, curta, conte para os seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Vou começar o preparo refogando a cebola, que eu piquei grosseiramente e já mostrei para vocês aqui no canal como fazer. Já coloquei a manteiga e você que é da família Nando na Cozinha, já sabe. Uma pitadinha de sal agiliza o refogado. Cebola refogada até começou a dourar, o que é ótimo. Vai dar um sabor mais complexo ao purê. Vou colocar as bananas, mexer um pouco, acrescentar a água, tampar e deixar cozinhar. Geralmente o tempo de cozimento da banana no purê é de 5 minutos. Mas claro, vai depender se a banana está mais madura ou menos madura. O que influencia também na quantidade de água que você vai colocar. A banana já está cozida e se você gostar, pode ir amassando a banana aqui na panela até formar um purê rústico. Eu gosto do meu bem liso, então vou usar o mixer. É bom fazer essa parte no fogo desligado e com bastante cuidado. Nando, com o que eu vou servir o meu purê? Com o que você imaginar. Como eu disse lá no início do vídeo, o purê de banana da terra é muito versátil. Vai bem com peixe, com frango, com carne seca. Use a sua imaginação. Purê pronto, está muito perfumado e com a textura perfeita. É uma boa hora para acertar o sal, a acidez se necessário e colocar algum tempero se você desejar. Me conta lá nos comentários do vídeo como você vai preparar o seu purê e como você vai servir. E até a próxima!